O que que eu vou fazer? Ei, moleiro, o que que houve, cara? Cara, acabei vacilando com o professor Aí descobriu tudo, né? Saí com o carro do cliente lá da garagem Aí o chefe descobriu Aí me demitiu Aí inventei aquela história do braço, o professor descobriu Tá, mas tô fazendo o que carro do cliente na rua, cara? Cara, uma menina lá da escola, né? Sabe, o contatinho aquele, né? Aí falei pra ela que eu sou jogador É verdade, né? Que eu sou jogador Aí falei que eu tinha um carro e tal, né? Só que eu não podia perder aquela boquinha, né? Aí peguei um carro do cliente escondido lá Aí o chefe descobriu Aí me demitiu, mas sabe como é que é, né? Aquela resenha de jogador diferenciado, né? Que passada, hein? Tá sendo de morar? Tá sem emprego? Vai falar o que pra guri agora? Ah, cara, sei lá, vou ter que comentar uma história pra ela, né? De repente chegou lá na escola e falou pra ela Seguinte gatinha, sabe aquele carro que a gente saiu aquele dia? Troquei ele Só que troquei por um carro lá da Europa Aí tá vindo, né? De avião e tal Vai demorar Cara, boa ideia, hein? Boa ideia essa aí, hein? Bah, velho Baita ideia, hein? Tá louco A ideia do braço também foi tua? Ah, na verdade a ideia do braço Quem me ajudou foi o Paulinho Bah, galera, só podia ser a ideia do Paulinho, cara Esse cara tá toda hora de migué, cara Passou pra maioria das empresas da cidade E meteu atestado em todas, cara Cara, não dá pra confiar nesse cara, né? Não dá Vamos Cara, vamos entrar ali que eu tenho umas coisas pra fazer Tu já, tchau Tchau É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeita que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho Nenhum, Aloysio, aí fica complicado, né, cara? Cara, não pode confiar em todo mundo, né? Tem que cuidar das pessoas que confiam, né? Cara, mas deixa eu te falar Agora complicou a minha situação, né, cara? Porque assim, ó Eu, quando eu saí de casa Eu prometi pra minha mãe Mãe, só vou voltar pra casa Depois que eu virar jogador profissional Aí, enfim, acabei reprovando no teste Mas não foi culpa minha Os caras que não entendem de futebol Aí, enfim, aconteceu tudo isso aí Agora eu não tenho onde morar Não tem, sabe, cara? E eu, imagina Não posso voltar pra casa Com que cara eu vou chegar em casa? Imagina aí um jogador desse nível Ai, né? Bom, poder Tem uma proposta pra te fazer, então Toda hora tem que sair Fazer compra pro bar Pagar as contas Eu preciso de alguém de confiança Pra ficar aqui Não posso pagar muito agora Mas quando o bar também apertar Então tem que dar uma segurada nas contas Dormir, tu pode dormir na rede Nós temos uma rede no fundo dos bar ali Que lá em casa não tem condições De deixar de dormir Se tu aceitar Tu tá morando e trabalhando comigo Pô, Luiz Cara Não tem nem como te agradecer, cara Ah, obrigado mesmo, cara Tu não vai te arrepender, cara Espero que não, né, Valer? Espero que não Não, não, cara Obrigado mesmo, cara Tô confiando em ti, hein, cara? Não, é sempre que a gente encontra Alguém assim que tem Coraçãozão bom, né, cara? Pô, pode confiar, cara Pode confiar Vai ser o melhor funcionário De todos Espero, né? Então pra nós, né? Vê o ruim pra nós brindar, hein? Tá gruntaria, né, Valer? Não, não Bota na minha conta de funcionário aí Vai, no pagamento Tinha desconto essa Essa eu pago pra nós Pega aí, pega aí Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar E aí, Fera, e aí, Valerô? Oi, e aí, Paulinho Vai que tá? Tranquilo? Vai que tá? Tá bem? Tá, Valerô, bora agora, Fera Pois é, cara Deixa eu te contar Sabe aquela história do braço Machucado Que não tava machucado Que tu me conseguiu atestado? Então O professor descobriu, cara Ah, ficou louco, cara E armou uma pra mim E aí você passou por empresário Enfim Aí me mandou embora de casa Aí tava falando com a Aloysia Aí me deu uma oportunidade, cara Aí eu vou ficar trabalhando no bar E vou ficar dormindo numa rede Que tem ali Mas tu é muito joveninho mesmo, né? Tá louco, homem Como é que deixa de pegar nessa? Ah, Paulinho Tá louco Tá, me serve uma pra mim, então Aí tu vem, né, Paulinho? Agora complicou, cara Porque eu vou jogar onde? Né, briguei com o professor E ele não vai deixar eu jogar No time do bairro, né, cara? Ah, tu não pode jogar no time do bairro Mas pode jogar no time da rua, né, meu? Ah, mas como assim O time da rua, Paulinho? O time da rua de baixo Que não dá rua de cima, mano Nossa, como é que é esse jogo aí? Pô, o jogo é pegado, né, meu? Tá louco? E, ó, vale uma coca, homem Aqui, ó E para a rua, fera Para a rua, homem Para Imagina, chega e salta a faísca Ó, cara, sabe que esse jogo Valendo coca aí é bom? Porque assim, ó Quem ganha esse jogo Fica com moral no bairro, né, cara? Ó E outra Se eu jogar e ganhar Imagina, vou demonstrar Todo o meu talento Tudo que eu sei jogar Eu já bagunço ao natural Aí eu ganho esse jogo Aí o pessoal vai respeitar minha história Aí os caras vão melhorar diferente aí Ô, boa, hein, Paulinho? Me bota nessa barca aí, hein Vem mais uma aí, Alô Opa, ó O Alô não tá aí Vou pegar mais uma pra nós aí Aqui é cedo, hein Paulinho Depois desse jogo Os caras vão respeitar minha história Segura, né, cara? Mas que história, né? Ganhou o quê? Ô, segura, Paulinho Minha história no futebol, né? Tá louco, Paulinho? Que história? Eu tenho história aqui no bairro, meu Eu fui o rei Eu sou o rei da rua, meu Aqui eu sou o rei da rua, meu Tá, tá, beleza Mas é o seguinte, Paulinho Vamos ganhar esse jogo, né, cara? Calma, né, Fernando? Vai jogar no meu time, né? E quem joga do meu lado Só correr pra me abraçar Ah, tu é uma resenha, Paulinho Não, elas vão ganhar esse jogo, cara Não, só aquela carteada diferenciada, né? Tá louco, né? Ô, panturra de sacolé Ô, ô, panturra de sacolé Ô, fora, boleto Não quero papo contigo Ô, segura, também não quero papo contigo Vem cá, só quero te propor uma coisa Fala, fala aí Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tá, fala aí Tá, seguinte Sabe que tem o tradicional jogo aí do bairro, né? Rua de cima contra a rua de baixo Jogo pegado Valendo uma coca Monta o time da tua rua E vem contra Sai fora, boleiro Não vou jogar esse jogo aí Eu já tenho onde jogar, pô Diferente de uns caras aí, né? Não sei o que vamos fazer Não sei onde vamos jogar Mas eu tô fora, boleiro Vou jogar essas peladas aí Por favor, né? Ah, tu tá aí com medo, né, cara? Tá com medo de perder pra mim Tu sabe que tu vai perder o jogo Tu sabe Por isso tu tá aí, ó Medroso Medo de ti, boleiro Medo de ti Ah, por favor, né? Todo contra Tá com medinho, né? Faz assim, ó Vou falar com o professor Vou ver o que ele acha dessa ideia Porque tem que cuidar do meu condicionamento físico, né? Vou ver o que o professor acha Daí eu te dou uma resposta Ah, então tá Vou ficar esperando aí Mas qualquer coisa Vai se preparando, tá? Ah, condicionamento físico Vai fora Condicionamento de sabiá aí Que é falar Falar com o professor Medroso Vai perder esse jogo aí Me respeita E aí, Didi? Fala, professor Certo? É, tá E aí, como é que foi o dia hoje? Pô, professor O senhor acredita que eu encontrei o boleiro? E ele ainda teve a audácia De me desafiar Mas como assim que tu encontrou o boleiro? Ele tá na cidade ainda, aquele safado? Sim, parece que o Luísio viu ele Aquele dia que o senhor mandou ele embora Ficou com pena E deu uma oportunidade pra ele Agora ele vai trabalhar e morar no bar Ah, não acredito, cara Eu vou ter que falar com o Luísio Olha a furada que ele vai estar se metendo, cara Falta de aviso não foi Mas que desafio que ele fez? Pois é Ele disse que tem o tradicional jogo aqui do bairro Rua de cima contra rua de baixo E valendo uma coca Aí passei pelo bar Ele me intimou pra jogar Diz que vai jogar no time da outra rua Até imagino quem é que convidou ele pra jogar Imagino também Mas assim, DJ é meio perigoso esse jogo, cara Então, ainda mais pra ti Assim que tá buscando um clube profissional pra jogar Sabe? Sim, sim A gurizada dá a vida, cara Eles dão a vida pra ganhar esse jogo, cara É, mas Pensando bem, professor Se a gente ganhar esse jogo O boleiro baixa a bola dele E quem sabe Até vai embora E sai do nosso pé, né Ah, é verdade Que esse lado é uma boa Então faz o seguinte Tu confirma com ele Diz que nós vamos jogar esse jogo aí Vou confirmar Não, não, certo Vou passar lá depois E vou confirmar esse jogo Beleza Beleza, fechou Vamos correr, né Não, vamos lá Vamos lá Ei, boleiro, boleiro Desafio aceito Desafio aceito E assim, ó Pode arrumar tuas malas Porque a vergonha vai ser tanta Que tu vai querer voltar correndo pra tua casa Pode arrumar Tá de brincadeira, né Então acho que eu vou perder esse jogo pra ti, cara Vai perder, vai perder, rapaz Tu que vai passar vergonha Que vai pagar, rapaz Tu vai ver só Vou te dar caneta Vou te dar lente Vem contra, vem contra Vamos ver, vamos ver Vamos ver que vai ganhar esse jogo então Vamos ver, vamos ver Vamos ver então Vamos ver, vamos ver Vamos ver, então Que que é isso, Légele Só no Miguel Que que é isso, Légele É o quê, papai? Bai, bate a bola Juvenil E deixa do teu caô Jogaste aonde, hein Desprete que foram chegar Tchau!